Florianópolis, no primeiro dia eu cheguei e fui pra padaria e vi isso. O que eu fiz mal pra você? Eu só cheguei e você já tá assim comigo. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Ursinha que estuda português e já passaram alguns dias de aninhos meus aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Já várias coisas aconteceram com... Comigo! Já várias coisas aconteceram comigo. Várias coisas eu já vi, tem coisas muito legais e outras coisas que parece que eu vou precisar me adaptar com o tempo. E tudo isso vou cantar agora pra vocês. Então, Florianópolis, primeira impressão. Cheguei e é claro que tava com fome. Então, direito foi pro mercado, pro supermercado, comprar alguma coisa. Entrei e lembrei na hora a famosa frase Em São Paulo tem tudo. Galera, monte das marcas que eu não vi antes. Vários produtos que eu não conheço. Ou eles são parecidos com o que tem em São Paulo, mas de qualquer jeito eles são diferentes. Produtos de leite, conservas, vinhos, cerveja, etc. Ok, pode ser isso, até tem em São Paulo, na verdade. Mas são nos alguns lugares específicos, nas algumas lojas específicas. É diferente daqui, quando você vai em Florianópolis em qualquer mercado e já tem isso, entende? Como assim? Não entendi. No qualquer mercado geral. E isso foi muito legal porque, mais uma vez, eu fui impressionada com a diversidade dos estados no Brasil. Isso não é legal, gente, né? Fala pra mim, por favor, né? Eu nem fui muito longe de São Paulo. É uma hora de avião e já várias coisas somente no supermercado. E eu já não sei o que é isso, como comer isso, e se tem que cozinhar ou já dá pra comer cru. Porque São Paulo é, de verdade, um megalópolis que quase tem tudo. Você sempre vai conseguir achar lá alguma lojinha onde tem alguma comidinha específica. Mas é muito legal que todas as outras regiões, estados do Brasil, eles ainda têm suas coisas pessoais, que ainda vai te surpreender, que você ainda não vai saber o que é. Sempre foi assim, e quando eu viajei pro Nordeste e pro Centro-Oeste, não sei, não sei, não sei. Minas Gerais é centro-oeste, né? Eles não são sudeste. Eu não sei. Sudeste, pudeste, tem muitas regiões no Brasil. Então, fui impressionada com comidinhas e produtos locais. Punto número 2. Eu já me senti muito em casa aqui em Florianópolis. No sentido de comida. De novo, tô falando de comida. De novo, cara! Mas é verdade. Chás, departamento chás, conservas, corredores das conservas. Oito, nove, dez. Aqui, só nesse mercado, tem onze tipos de pepinos em conserva. Tudo isso? Onze tipos de pepinos em conserva, quase como tá na Rússia. Na Rússia, quarenta. Mas onze também é bom, né? Eu vou ter a Aizia. Mas vou ter a Aizia feliz. Departamento das frutas em conserva. Mundo das conservas. Ricota fresca. Olha quanto ricota fresca. Vou fazer pratos russos, gente. Salsicha. Se eu me sento em casa, literalmente. Nata. Olha, tem várias marcas. Dá pra fazer um monte de estrogonofe. Cogumelos. Mas a gente vai se encontrar já já. Todos esses produtos é uma das principais bases da comida na Rússia. E para mim, tem muita vibe de comida leste europeia. Eu não sei porquê. Se você sabe porquê, me fala nos comentários. De verdade, explica seu ponto de vista. O brasileiro sempre vai saber melhor. Mas eu tenho minha teoria própria. Pode ser por causa de uma migração grande do povo leste europeu para o sul do Brasil. Aqui em Santa Catarina. Os produtos no supermercado, eles são bem parecidos. Eles podem ser, não são os mesmos, mas eles são bem próximos. Ou eles são bem, bem, bem próximos. Nossa, especialmente parte das conservas. Eu me perdi. Você lembra quando eu fui para a Rússia dois anos atrás? Eu fiz para vocês vídeo do supermercado típico russo. O que tem sempre é o que o povo sempre come, compra. Não perde esse vídeo. Assista. E você vai perceber também. Esses corredores dos conservas. Corredores de coisas de leite. Esses produtos russos tipo smetana e tuora. Que é bem, bem irmão de ricota fresca. Que eu percebi que aqui em Santa Catarina, a galera gosta bastante. Então, depois desse vídeo, assista o vídeo do supermercado russo. Para comparar com os mercados e supermercados na sua cidade, né? Então, próxima coisa. Tem uma coisa que eu não consigo entender. Ainda não entendi. E pode ser vocês vão conseguir me explicar. Uma coisa estranha. O que está acontecendo comigo aqui em Florianópolis. Olha só o que está acontecendo. No primeiro dia saí para gravar o vídeo para vocês. Que é, oh, cheguei aqui no Floripa. No beira-mar. No centro da cidade. E na hora encontrei seguidor. Fiquei muito empolgada. Pensei que ele é daqui. Mas descobri que ele é gaúcho. Depois no mercado encontrei também mais um seguidor super fofo. A gente boteu o papo muito legal. Só que eu percebi que ele fala tudo. Ou áreas outras coisas. Perguntei e ele é também do Rio Grande do Sul. Daqui, tipo. No segundo dia fui para fazer manicure. Falei com menina. Super fofa. Perguntei de onde ela é. E ela é gaúcha. Depois na caixa do mercado. Mulher estava falando sem parar. Pá-tche. Então todas as pessoas com quem eu já tinha contato aqui. Eles todas são do Rio Grande do Sul. Como se chama isso em português? In-ve-in-va-in-va-in-va-zão. Não é? Juro não sei o que está acontecendo. Quantos dias eu já estou aqui? Eu ainda não encontrei ninguém Nem do Florianópolis Nem da Santa Catarina Pergunta Tem alguém de Santa Catarina Aqui em Florianópolis? Eu já ouvi falar Que a ilha está Cheia das pessoas de todos os lugares Mesmo de interior Exterior mesmo Exterior e das várias estados Mas juro, galera Eu até dei risos quando Mais uma pessoa que eu encontrei Me falou que eu sou gaúcho Nada contra os gaúchos, viu? Mas eu nunca vi tantos gaúchos Na minha vida Só em 3 dias E todo mundo em Florianópolis Só queria ter experiência Como alguém de Santa Catarina Mesmo Próxima coisa Parece que é exatamente Aquilo que eu vou precisar me adaptar Eu já recebi vários seus comentários Sobre Ah, prepara-se para o trânsito Prepara-se para aquela coisa Para aquela Vocês me conhecem Quem não sabe essa coisa sobre mim Vou falar Eu não sou muito amante Amadora dos carros Eu realmente gosto do transporte público Em São Paulo Eu usei praticamente metrô Às vezes ônibus Você precisa E... Pelo que eu vi Aqui em Florianópolis O transporte público Nas distâncias grandes Nem sempre vai conseguir Para me ajudar Tipo Tipo eu vi que aqui tem ônibus Mas eu ainda não entendi Como eles funcionam E às vezes Se você tem que esperar Eles só não frequentam tanto E se você quer ir para a praia Tem que esperar 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 E procurar Ainda entender E acelerar Mas pelo que eu entendi Dos locais Todo mundo praticamente Usa os carros É claro que depois de São Paulo Acho que nenhum trânsito no mundo Não pode me assustar mais Mas parece que tem esse fato aqui Sobre poucas ruas As pessoas daqui me explicaram Que é por causa de proteção do meio ambiente Tem praticamente uma rua Uma rodovia só para o sul Para o norte E quando no fim de semana Muitas pessoas querem ir Todo mundo está em trânsito É uma coisa polêmica É claro que eu estou sempre No lado da natureza Dos animais e tudo Mas como não tem outro jeito A gente vai encontrar algum trânsito Pois eu preciso aprender a dirigir a moto Isso vai ser muito radical Outra coisa Todo mundo fala bem baixo E em geral A cidade é mais mais quieta Pode ser depois de São Paulo Qualquer cidade né Menor do que São Paulo Vai parecer para mim Mais cidade mais quieta São Paulo é bem grande Megalópolis Muito movimento Muito barulho E aqui depois de São Paulo É tipo quietíssimo E a mesma coisa com as pessoas Quando a cidade É barulhenta As pessoas também Começam a falar mais alto Para ouvir um ou outro E aqui não Como é quieto As pessoas também falam bem baixo Eu fui para o restaurante Para comer E eu percebi que Era a pessoa que fala Mais alto no restaurante Todas as pessoas falam Realmente para Para ninguém ouvir Do que eles estão falando Pode ser todo mundo Tem segredos Não sei Agora eu Falo mais alto Do que os brasileiros Não acredito Estou virando Uma brasileira de verdade Gente Não sei se é verdade É primeira impressão Mas parece Muito seguro Eu em geral Não tenho costume Passear na noite Depois do bar Nos bairros desconhecidos Mas olha o que aconteceu Noite Centro histórico da cidade Eu Com o grupo dos amigos Saíram do bar Estamos indo para casa O que você iria fazer Nesse momento? Eu peguei o celular E comecei a procurar o táxi E os outros locais? Não E ainda eles me falaram Mas é só 15 minutos A pé para casa É bem perto Eu decidi acreditar Nessas pessoas Como eles são daqui Talvez eles saibam melhor Não tinha problema nenhum E a gente até encontrou Muitas pessoas Que também estavam passeando Nesse tempo Indo para casa Ou voltando do bar Voltando do restaurante E os turistas Então agora é 10 horas da noite Estou na praça central Do Florianópolis Aqui é a igreja central Lá é parque central Algum museu Prefeitura central Muita coisa central E não tem problema Que eu estou gravando agora Porque tem gente Aqui tem gente gravando Lá tem casal passeando Ah, gravando Trabalhando, desculpa Então Aqui o centro Ainda está vivo Nessa hora Aqui Alguma menina Sozinha passeando Quase igual a eu Eu estou indo Para encontrar meus amigos Mais uma família aqui Pombas Parece bem fácil Dar uma volta Na noite Mesmo nesse Hora No centro da cidade E eu tenho que dizer Que esse prédio É lindíssimo Menina Entra na minha câmera Mas essa conversa Não é para agora E para os nossos Vlogs De Florianópolis Né? Enfim Eu não sei Se é sempre aqui assim Como está Nos outros bairros Que é Assim mesmo Mas Per primeira visão Parece Bem super seguro Se você é daqui Fala nos comentários O que você acha Sobre isso Essa é a minha primeira impressão Ou De verdade É assim É uma cidade Bem segura E outra coisa Que eu queria saber Dá uma olhada Se você já se inscreveu No canal E deu like Para esse vídeo Porque a gente Não pode continuar Essa gravação Sem você Sem sua verificação Aquele dedão Em cima Ele está embaixo Na verdade Mas o dedão Tem que olhar em cima Clica Clica agora mesmo Isso é de graça Não fica tímido Você também pode ativar Notificação Notificação E eu vou falar Para você Mais uma impressão Talvez A impressão Principal Que eu tinha Desse lugar Tudo Muito 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 Lindo Ah Tudo o que vocês Estavam falando É verdade Vocês me comentaram No Instagram Muito Que é Oh É lindo Eu fui para as feiras Amei Ai eu moro Eu amo Ai sempre queria ir Vocês estavam Certíssimos Vocês estão sempre Me mandando melhores Recomendações Gente Ruas Cafés Feira-mar Palmeiras Coqueiras Tudo tão Limpíssimo Bonitíssimo Ou pequenininho Ou grande Os prédios são Não muito altos Tudo bem Harmônico É Como explicar Eu não sei Se a palavra Em português É tipo Vamos usar É Acuratninha Com cuidado Google tradutor Fala com cuidado Não sei se funciona Em português Parece que as pessoas Preçaram atenção Nos detalhes Detalinhas Cuidadosamente Fizeram coisas Isso é Não dá para negar É um lugar lindo De verdade Onde a cidade Se encontra Com natureza Tudo isso O que os russos Precisamente Imaginam Sobre o Brasil Que tem casa Tem palmeiras Tem beira-mar Ou praia Ou algum lugar Para ver água Isso aqui Nossa Estética De cidade É de verdade Maravilhosa Vocês estão pensando Que eu não vou falar Disso Eu não podia Não falar Disso Olha só Quando você chega Na cidade A primeira impressão O que é O aeroporto O aeroporto Obviamente É como se fossem As portas Da cidade Você entra E você fica passado Porque o aeroporto Em Florianópolis É meu Deus do céu É chiquíssimo E não sei se Vocês conhecem Dá uma olhada aqui Tudo novíssimo Tudo muito limpo Chique As luzes Lugares para esperar O avião Lugares para descansar Todas as janelas Panorâmicas Falam que até Na cobertura Do aeroporto Tem um mirante Ou como se fosse Uma cobertura mesmo Você pode ir Para observar A natureza brasileira Melhor Isso é bem chique Então eu acho Que mesmo Se eu vou pegar Algum trânsito Olhando para a janela Observando Todas essas lindezas Eu não acho Que eu vou ficar nervosa Eu vou somente Respirar Observar Porque é Muito lindo Sem dúvida E isso mesmo É o que eu queria Passar mais um Mais tempinho Mais próximo Para a natureza brasileira Porque quando vocês Me mandam mensagens Sobre as praias Ou sobre passeios No beira-mar Ou sobre alguns Outros lugares Como água Ou natação Ou algumas outras coisas Barcos que vocês fazem Eu não faço a menor ideia Sobre isso Para mim Todo esse tempo O Brasil Era associado Com uma cidade Grande Gigante Muitos carros Muitas pessoas Muitos movimentos Que é Também Uma parte do Brasil Mas não é principal E não é a primeira coisa Que a gente imagina Quando a gente fala do Brasil Olha Qualquer música Sobre o Brasil Fala o que? Sobre a natureza Sobre riqueza Sobre a vida leve Sobre a vida feliz Felicidade Felicidade Que passei Da sua Calparia Felicidade Com você Vou carar 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 Então eu queria descobrir Esse jeito Da vida Não sei por quanto tempo Vou ficar aqui Espero que é mais Do que eu posso De qualquer jeito Vou precisar fazer Uma puladinha Para o São Paulo Em alguns meses Para resolver as coisas Por trabalho E burocracia Mas por enquanto Não é sobre isso Por enquanto É sobre aproveitação E ainda preciso Não esquecer Sobre meu aniversário Que já quase está aqui No dia 4 de abril Por isso Se inscreva no meu Instagram Para me mandar Alguns parabéns Para você Eu vou esperar Com grande prazer E você fica Na espera dos vlogs Do Florianópolis Deixa muitas dicas Sobre a cidade Ilha e tudo Nos comentários E eu vou Para esses lugares Para provar Para ver Para gravar E para fazer vlog Com minhas experiências Aqui Para vocês Para todos os nós Para nós Alegria Abraços Até o próximo vídeo Tchau, tchau Gente